Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao vlog. Deu pra ver que hoje eu tô gravando do carro, né? Acabei de passar aqui no Jardim São Bento, no Parque Independência, onde eu estudei aqui, extremo sul da Zona Sul. Estudei no Parque Independência durante três anos. O meu colegial todinho foi feito ali, né? Então, eu sempre passo por aqui. É o mesmo caminho que eu sempre faço, passo pelo Parque Independência, pelo Jardim São Bento, porque me dá aquela nostalgia do tempo de escola. Mas não é sobre isso que eu decidi falar hoje, né? Eu parei aqui no Capão, acabei chegando no Capão pra poder vir na loja, né? A gente tá fazendo a mudança da loja e também não é sobre isso que eu vou falar. Desde ontem, assim, eu tô com vontade de falar um negócio que tem me incomodado muito, já durante algum tempo já, tá ligado? E esses negócios de internet é foda, mano, porque... De rede social, de fato, não só a internet, né? Assim, não só o YouTube, não só o Instagram, mas tudo que é rede social é muito foda, porque traz também uma mágoa, né? Traz algumas alegrias, você acaba compartilhando muita coisa legal, mas traz algumas mágoas também. Já faz um tempo que eu queria comentar sobre isso, que é sobre o valor que as pessoas têm, né? Na internet. Qual o valor que outras pessoas também determinam pra essas pessoas, sabe? Ontem eu tava conversando com um amigo e tava até falando que eu ia fazer esse vídeo, porque realmente é uma coisa que me deixa mó chateado, assim, tá ligado? Você ir na casa de um parceiro e você falar, mano, vamos tirar uma foto aqui e tal, vou pôr no meu Instagram, o cara fala, ó, da hora e tal. E aí depois você vê que o cara não postou, ele escolheu não postar a foto que você tirou, você postou e tal, o cara resolveu não postar, tá beleza, até aí uma escolha dele e tal. E no outro dia o cara recebeu um outro cara lá que não é tão amigo, na verdade, que não é nem amigo, assim, é um conhecido, mas aí o cara tem um status, deixa eu subir aqui, o cara tem um status maior, tem, sei lá, seguidores, mais seguidores, mais Ks, como todo mundo fala, né? E aí o cara acaba postando, tá ligado, Rapa? O cara acaba falando, ó, tô já que recebi em casa e tal, o cara, pá, foi um puta bate-papo. Aí você fala, mano, então, tipo, como que ele mediu esse valor, tá ligado? Ele mediu pelos K que o cara tem. Ontem eu tava conversando com a minha filha e até falei, pô, você viu lá aquele assunto que a gente falou do Felipe Neto, deu mó audiência e tal, e ela falou, pai, é pela Thumb. E aí eu falei, caramba, filha, já ensinaram pra todo mundo que o valor tá na Thumb. Eu coloquei a Thumb zoando com a foto do Felipe Neto, é claro que também dá audiência, legal, pá, pá, pá. Mas, mano, era uma coisa zoeira, e principalmente até pra ver, tá ligado? Como que as pessoas são foda, né, mano? Muita gente que me segue entrou lá e falou, puto, eu pensei que o cara tinha falado alguma coisa de você. E aí eu falei, tá vendo, mano? A polêmica é foda, né, mano? Os pessoal sempre esperam a polêmica, né? Agora, esse negócio de valor é muito louco, porque assim, eu tento todos os dias, como tá escrito nesse livro do My Way aí, do Valo Velho, o livro que eu tô publicando, vou publicar esse ano ainda, fiquem tranquilos, o livro vai sair. Tô só esperando ter dinheiro suficiente pra lançar o livro, mas já tá pronto o livro, inclusive, só falta ir pra gráfica, né, já tá tudo hipacotado, tá ISBN, solto, tudo solto, do My Way. Mas tem uma parte do My Way que o cara fala pro Valo Velho, assim, mano, se o seu eu do passado voltasse, o que ele faria com o seu eu agora, né? E é uma coisa que eu me pergunto, desde que eu li isso, todos os dias, assim, se o meu eu do passado voltasse, será que ele me trataria bem, ou ele falaria, você vira um filho da puta, sabe? Mas eu acho que, pra muita gente, o eu do passado voltaria e daria um murro na cara, mano. Sabe? O seu próprio eu do passado voltaria e daria um murro na cara. Porque como tem pessoas que vão se transformando em caricaturas delas mesmas, e como tem pessoas que vão virando crápulas com o decorrer do tempo, né? Esse dia eu tava conversando com outro amigo e ele falou, não, mas nem culpa desse artista aí, um artista amigo meu, né? Que, na verdade, ele tá pondo essas fotos com outro cara, às vezes é a produtora do cara, às vezes é não sei o que. Eu falei, mano, falar pra você de verdade, foda-se ser a produtora, tá ligado? Foda-se ser a produtora. Na verdade, o cara tá permitindo, mano. O cara tá deixando. E o que que solificou, de fato, desse artista? Eu acho que é isso que eu queria colocar. Se eu vou me permitindo montar uma vida fake pro meu Instagram, pro meu YouTube aqui, pros canais, e eu vou me moldando conforme as coisas vão acontecendo, né? É tipo aquele negócio, você vai se permitindo, né? E eu já vi isso muito em música também. Eu fiz parte muito usando o cenário hip-hop. E eu vi muitos caras se permitindo, ah, não, vamos fazer meio drum bass isso aqui, ah, vamos chamar tal cara pra participar. Sendo que no final, mano, o que ficou do disco foi uma merda. Porque o cara se permitiu tanto ser mudado que ele não tava no disco. Então, assim, eu fico me perguntando se vale a pena esse preço, sabe? O cara fica, vai no lugar, tira uma foto com o cara, vai no lugar, filma outro cara ali, tenta participar o tempo todo da rede de outro cara, se influenciando, se permitindo, como diz um parceiro meu, sendo boroga, tá ligado? Sendo boroga, sendo piegas, tentando entrar de todo jeito nos nichos, né? E eu tô nem me isentando não, rapa, porque esse jogo é um jogo que todo mundo joga, tá ligado? É um jogo normal pra se jogar. Mas eu sempre tentei seguir e sempre fui atrás das pessoas que eu gosto de verdade. Tipo, se eu falo muito de um autor ou de um escritor ou de um músico, é porque eu gosto do cara pra caralho, sabe assim? Eu sou fã do cara mesmo. Não porque o cara tem tantos seguidores ou porque o cara vai me alavancar nisso ou naquilo. A minha aproximação com o Henry Bugatti foi assim, foi verdadeira. Ele começou a falar de mim sem ao menos me conhecer, sabe? Eu comecei a ver o programa dele tanto que as pessoas falavam que era legal. Agora o resto, mano, esse jogo, todo mundo fica assim, pô, por que você não faz collab com tal cara, tal cara? Mano, na verdade, eu não vou atrás dos outros pra fazer collab de vídeo. Eu passei isso aí pra caralho no 247 também, sabe? Por isso que eu acabei o programa também, assim, e muita gente pergunta e eu nunca falei. Ficar indo atrás de artista, ficar indo atrás de pessoas pra poder entrevistar. Caralho, o entrevistador, velho, na verdade, ele é praticamente um miserável, sabe? Miserável, as motos. Ele é um miserável. A gente que se presta o papel de entrevistar, eu entrevistei gente durante, sei lá, quase dois anos, a gente é um miserável. A gente fica atrás dos outros, e aí o cara não gosta de você, ele não vai. É que nem aqueles caras do movimento antigo aí que também fazem essas merdas. E os caras novos também fazem essas merdas. Quando você tem um fly e aí tem outro artista, você não gosta, você não compartilha na sua página, sabe? Eu já vi isso muito também. Eu falei, meu, o evento nosso lá, a nossa palestra, você não compartilhou, ah, que eu não gosto de tal cara. Porra, velho, mas por causa do cara, você não vai pôr... Não, não vou pôr o cara na minha página. É muito... Isso tudo, mano, é uma nojeira, assim, é uma coisa que vai te intoxicando, vai te deixando... Eu vou ficando puto, mano. Eu tava doido pra gravar esse vídeo falando disso, tá ligado? Falando dessa intoxicação. Por isso que eu tive que parar o carro aqui no Capão, porque eu falei, eu não vou aguentar nem chegar na loja, mano, se eu não gravar esse vídeo, assim. E é um vídeo bem sincero mesmo, de mal-estar que fez pra mim, quando eu me permiti fazer isso, quando eu me permiti tirar uma foto, porque também é legal, porque o cara também é hypado, mas principalmente porque eu não joguei esse jogo o tempo todo, como as pessoas estão jogando, e é um jogo que... Que de verdade mesmo, mano, dá nojo, assim. É um jogo que... Que dá nojo mesmo. E eu não sei o que fica das pessoas no final. O que que fica? Porque, assim, eu sei quando eu coloco... Quando eu coloco o Lourenço, quando eu coloco com... Com os caras que eu mais sou próximo, assim, tá ligado? Que eu gosto muito, né? Eu sei o que fica, tá ligado? Eu sei o que fica, porque eu tô falando a verdade, eu tô falando o cara porque eu gosto do cara, eu amo o trabalho da pessoa, né? E não só no caso do Lourenço, todos os artistas que eu colo, assim, que eu me aproximo, né? Quando eu vou lá no Juninho do Tattoo Studio, é porque eu gosto do Juninho, né? Porque ele tem não sei quantos caras, eu nem sei, na verdade. Eu curto os trampos dele, nem sei quanto que ele tem, mas eu gosto de estar perto dele, tá ligado? Quando eu tô com o Maurício, do Detenso do Rap, que é meu irmãozão, meu parceiro, eu tô... não é porque ele tem uma rede gigantesca e nem nada, eu tô porque o cara é da hora, de verdade, se o meu pingar, o dele impossa, tá ligado? Se o meu sangue pingar no chão, o dele impossa. E é recíproco também, porque já aconteceu várias vezes, e a gente sempre tá ali um pelo outro. E outras pessoas mais próximas de mim também, o Ronaldinho, tá ligado? E a família Cordeiro, os meus parceiros mesmo, assim, que tão no dia a dia, que nem tem rede social ativa a milhão, nem publica nada, nem fica fingindo que é isso e aquilo. Mas essa parte artística, mano, vai tomar no cu, é chata pra caralho, tem hora, tá ligado? Porque você vê que os caras te tratam como boroga, assim, tipo, o cara cola no mesmo evento que você, e aí ele faz questão de editar no documentário você não participar do bagulho. Você tava lá conversando com o cara, tá ligado? E aí você vai assistir o documentário, eu tava nesse dia com ele, e não tem você, o cara te editou, editou o outro parceiro meu, tá ligado? Não pôs a referência ao nome dele, pôs a referência a um idiota que tá aí rimando, que não tem nem qualidade nas rimas, mas que tem muito nome. E aí o cara vai lá e põe o cara, tá ligado? Em primeiro plano, assim, no bagulho. É que eu não tô falando, eu não tô isento dessa porra toda também, não. Eu sei qual é o jogo, eu sou um cara arrojado, tá ligado? Mas eu não, tem coisa que eu não faço, velho. Tem essas coisas, não tem como eu falar bem do livro, só porque o livro tá hypado, tá ligado? Não tem como eu falar bem do músico só porque o músico tá hypado, que se foda, mano. Tipo, se eu gosto do trampo do Jonga como música, de repente eu não gosto dele numa entrevista, tá ligado? ninguém gosta de tudo e nem tudo na carreira do artista também é motivo de mérito, tá ligado? Mas eu não vou falar bem do Gabriel ou do D2 ou desses caras porque ele tá tendo uma postura ideológica boa também, porque ele tá falando contra o governo e tal. Que se foda, um monte de artista falso pra caralho também. Sabe, caras ruins de você conviver, de estar perto, assim. No caso do Gabriel, não que eu não conheço ele pessoalmente, mas não gosto do trampo dele. Agora, quem me conhece, quem acompanha pelo canal, sabe que eu sou sincero nas minhas fitas, assim, nas minhas coisas. Então, por exemplo, eu tô com o livro da Lucimara aqui, 50 crônicas de novo, no meu carro. Mano, se eu tiver que falar desse livro 10 vezes, eu vou falar porque eu tô amando o livro, tô adorando as crônicas, tá ligado? Agora, ficar falando, fazendo média com os outros, sendo boroga, mano, é muito foda. Por isso que eu acredito que dia 15 de julho é um marco pra mim. Dia 15 de julho, vem uma coisa muito legal, vocês vão curtir, eu acho, que é o lançamento de uma coisa que eu tô há muito tempo esperando acontecer, porque eu tô querendo fazer parte desse mercado há muito tempo. Faço parte desse mercado, mas não dessa forma que eu vou entrar dia 15 de julho. Eu acho que dia 15 de julho vai ser um grande marco pra mim e pro Thiago e vai ser uma grande realização, um trabalho que a gente tá fazendo há muito tempo já e vocês vão, eu vou comentar isso aqui, mas o vídeo também não é só sobre essa libertação ou não, mas é sobre ser sincero e sobre quanto você chega inteiro no final da caminhada. Eu acho que é isso, quanto que você chega inteiro no final da sua caminhada, quanto que resta de verdade no final da sua caminhada pra você chegar inteiro. Se vale a pena você se fragmentar, se perder pra poder chegar mais alto no morro sem as pernas, sem os braços, sem os ouvidos, sem a língua, sei lá. Sabe? Eu acho que muita gente tá perdendo tudo isso no meio do caminho e de verdade o valor pelo outro que é o tema do vídeo, né? Qual o valor do outro pra você? Como que a gente pode quantificar qual o valor das pessoas? o valor pra mim é eu me sentir bem com as pessoas, sabe? Mas eu vejo que isso perdeu pra número de inscritos, isso perdeu pra número de likes, isso perdeu pra tudo, assim. As pessoas estão qualificando por outro lado. Então foda-se se você vai vender um milhão de discos, 10 mil discos, se você vai vender um milhão de livros, 10 mil livros, se você não tá inteiro no final da jornada, o que que valeu essa caminhada toda? E na periferia também não é diferente porra nenhuma. principalmente porque a gente fecha um projeto da hora e o cara também não quer participar porque tem você, tem outro, então a vaidade vem primeiro e foda-se o que os outros vão pensar. Foda-se quantas pessoas nós vamos ajudar no projeto, no processo. O cara não vai no meu centro social ali na ONG que eu tenho mesmo, as pessoas não vão pra não dar ponto pra mim, cara. Tá ligado? Pra não tirar foto lá porque ele é artista mas ele não quer tirar uma foto no projeto. As pessoas que eu consegui levar pro projeto muitas vezes foram por causa de interesses delas de lançar um livro, de lançar um CD, da minha participação num texto, não pelas crianças de fato, tá ligado? Poucos foram lá pelas crianças de fato. É muito triste esse bagulho que eu tô falando pra vocês mas é real. É real e é intenso mesmo. Tá ligado? Mas as pessoas tão cada vez dando mais um valor estranho pro outro, assim, que não é um valor pelo sentimento, pela companhia, pela amizade, pelo construir algo junto, pelo envelhecer junto. Tão dando valor por outras fitas mesmo. Isso causa um constrangimento pra caralho, assim, causa mal-estar e eu acho que no fim da caminhada poucos vão estar satisfeitos mesmo. Mesmo que o retorno seja financeiro, mesmo que o retorno seja de outras formas. É muito foda quando você você vive um tipo de vida desse. Tenho muito dó de você porque eu tô tentando me libertar faz tempo mas nunca estive tão preso dessa forma. Dessa forma aí, não. Tá ligado? Da forma de transformar fama acima de tudo, transformar carreira acima de tudo. É por isso que é importante estar com as pessoas de verdade, tá sempre com as pessoas que são honestas com você mesmo que elas dizem o que você não quer ouvir. Que nem é o caso do vídeo aqui de repente. Beleza? Bom, se você gostou deixe seu like, se você não gostou deixe seu dislike que também na moral isso não vai mudar minha vida em nada mas pelo menos mostra aí se eu acertei ou não nesse contentamento aí. Tamo junto. É nóis, rapa. tchau, tchau.